A CPI convocou o presidente de júri da primeira fase do concurso para esclarecer várias questões no âmbito da investigação do processo, questões que têm a ver essencialmente com a existência ou não de lacuna no Código de Contratação Pública. Uma questão relativa ao período entre a fase da manifestação de interesse e a fase da apresentação das propostas. Edmar Brito, um dos elementos que participou do processo do concurso, sublinhou que são duas opções não obrigadas perante a lei. A fase da manifestação de interesse é meramente uma fase em que se apura a capacidade técnica das empresas que irão atender ao que é pedido a nível de capacidade técnica, financeira. Na nossa lei acho que não há nada que não entender que não permita que seja feita essa opção. De recordar que todo o processo de seleção da concessionária foi objeto de várias reclamações dos intervinentes no processo. De entre as várias surge o desconhecimento do caderno do encargo logo na primeira fase do concurso por parte das empresas concorrentes. Edmar Brito explica as razões garantindo que tudo foi feito numa total transparência. Na primeira fase foi uma fase somente de manifestação de interesse, em que somente foram definidas as questões da tecnologia financeira que as empresas não teriam que responder. Foi total de transparência, sempre respeitando o Código de Contratação Pública e sempre em consertação com a entidade que faz a regulação das aquisições públicas do Estado. No decorrer do concurso para concessão do Serviço de Transporte Marítimo Interilhas, foram excluídas três empresas. Ademais, justifica que a decisão deve-se ao facto destas não disporem da capacidade financeira exigida.